Vamos conhecer agora uma tecnologia que permite a limpeza do pasto e de resíduos vegetais. Esse é um parceiro nosso, a Tritucap, que tem uma série de equipamentos que trituram os resíduos vegetais. Dá uma olhada. A produção sustentável é a marca registrada no agronegócio brasileiro. Cada vez mais empresas buscam tecnologias capazes de melhorar as atividades agrícolas no país, com a garantia de preservar os biomas aqui encontrados. Foi justamente aí que surgiu o Tritucap, uma máquina que garante a limpeza do solo sem danos ao meio ambiente. O importante da máquina é que ela é 100% nacional. Essa máquina é fabricada em Sertãozinho, São Paulo. Está vindo para o Pantanal com muita força, porque é uma máquina versátil. Ela economiza alguns caminhos para a limpeza de pasto. O equipamento apresenta muitas vantagens, principalmente para a região pantaneira. É um equipamento que você trabalha com um trator e um operador só na limpeza de pasto. É uma máquina robusta, você tem velocidade, você ganha tempo e economia. Que hoje o produtor quer saber de economia. É uma máquina, ela foi feita de fato para o Pantanal. Ela é muito robusta, mas ao mesmo tempo muito fácil de se trabalhar. O operador faz operações diárias nela, de manutenção, que são simples, você pode fazer em qualquer lugar. Você não precisa levar na oficina para fazer. Tudo que você faz nela é com ferramentas que se tem na fazenda. Então não tem nada extremamente complexo que não dê para se fazer no local de trabalho. Ela é extremamente versátil, ela é feita para o campo. Para quem trabalha no dia a dia do campo, o resultado foi extremamente satisfatório. Eu acho que a solução aqui para o Pantanal, para a roçada do capim nativo, eu acho que antigamente nós fazíamos as queimadas aí, quando era legalizado o negócio. Hoje em dia temos que procurar novas opções, né? E eu acho que nasceu para isso. Esse implemento cai como uma luva para o pecuarista que precisa manter suas invernadas limpas, aí que utiliza do capim nativo. A vantagem dela é que ela estrutura bem a madeira, que é uma bitola boa, né? E não prejudica o solo, né? É isso que eu gostei. A vantagem dela é que eu gostei. A vantagem dela é que eu gostei.